Olá coração, olha eu aqui de novo, tirei o dia hoje pra gravar vídeo e o vídeo de hoje é de produtos testados no mês de janeiro Eu testei bastante coisa legal, muita coisa que eu amei, que eu achei a qualidade bacana, outras não deram tanto certo E eu vim compartilhar essas dicas aqui com vocês, então simbora ver quais foram esses produtinhos favoritos do mês de janeiro Então eu vou começar por esse aqui que eu mostrei já em vídeo pra vocês, que é um banho de creme para os cabelos, ele promete brilho Ele é de vinagre de maçã, é da abelha rainha, tem 130 gramas, ele tem um cheiro bem gostoso, que lembra mesmo vinagre de maçã Eu não achei que ele seja tão hidratante assim, não notei tanto brilho no cabelo, notei um brilho de leve na parte onde estão as minhas luzes Que estão bem aqui embaixo, um brilho de leve E eu achei que ele pesou meu cabelo, ele deixou meu cabelo macio, mas não deixou o cabelo alinhado com o balanço Ou deixou o cabelo meio pesado, sem movimento Então eu não gostei do resultado que ele teve no meu cabelo, eu acho que é uma máscara bem fraquinha E não surtiu um efeito que eu amo, que é aquele cabelo assim macio, sedoso, hidratado Não fez nada disso Então eu estou querendo comprar o Bepantol para potencializar, para ver se dá uma melhora aí na máscara E se der certo eu conto para vocês, tá? Outro foi essa buchinha aqui super fofa, que é da Daiso, que eu já também mostrei em vídeo E você molha ela, coloca aqui o seu sabonete facial, esfrega ele, dá uma esfregadinha, ela vai começar a fazer uma espuma Você vem com a mão, puxa, vai ficar aquela bola de espuma e você vem e lava o rosto Eu gostei muito, os coreanos tem umas ideias incríveis, aí fica aquela espuma E dá uma sensação de limpeza, limpa mesmo a pele, a espuma do produto E eu gostei bastante, eu uso com o meu sabonete da Vichy e com o meu da Natura Então eu lavo duas vezes meu rosto pela manhã Duas vezes meu rosto ao longo do dia Uma pela manhã, que aí eu uso a espuma E à noite eu uso direto o produto mesmo no rosto, tá? Então eu estou gostando bastante, se vocês forem na Daiso eu acho que vale a pena Outro foi esse pincelzinho que eu era meu sonho de consumo Que é da EcoTools EcoTools é uma marca gringa que era bem complicado de encontrar os pincéis aqui no Brasil Você encontrava em alguns sites aí com preço bem salgadinho E, pra minha surpresa, eles estão sendo vendidos na Sumire, tá? Ele é muito, mas muito macio Ele dá um polimento bem bacana na base Fica uma maquiagem bonita, uma pele bem feita Ele é bem macio É que ele tá bem sujinho, ó Que eu já tô usando, eu ia limpar pra mostrar bonitinho Mas não deu E ele vem assim nessa bolsinha, ó Super bacana E, ó, tá tudo gringo aqui escrito E é um pincel que eu estou amando Com certeza eu gostaria de conhecer outros da marca Menina, se vocês têm esses pincels da EcoTools O favorito de vocês, deixe aqui no comentário Porque eu gostaria muito de testar outros, tá? Amor puro, eu tô amando esse pincel Ele é maravilhoso pra aplicar base Outro produtinho Eu sou apaixonada pela Vichy Eu tenho um produto e esse é meu segundo produto da Vichy A Vichy é uma marca de dermocosméticos Que são encontrados apenas em farmácias e em drogarias Não se encontram em perfumaria, tá? Esse aqui é um tônico Eu mostrei pra vocês como eu havia acabado Então eu comprei esse aqui que é da Vichy E ele aqui diz Demaquilante para pele oleosa e sensível, tá? Aqui diz que ele tem três benefícios Ele é uma solução micelar Três em um Então ele demaquila E ele serve como... Aqui ó, ele limpa, tá? Ele remove a maquiagem E ele serve como um tônico Ele não contém parabeno Ele não contém álcool Que é muito importante Muito bom pra pele da gente, tá? E é indicado pra pele oleosa Que a maioria das pessoas tem pele oleosa E ele é da mesma marca Norma... Da mesma linha Norma... Norma Derme Que é do mesmo sabonete verdinho Que eu já mostrei pra vocês em vídeo Ele é bem parecido mesmo com uma aguinha Não tem cheiro Quando você passa no rosto Parece que você tá passando água A primeira vez que eu testei Eu fiquei meio assim Falei, gente, isso aqui não vai funcionar Vai remover maquiagem? Ah, para Fala sério O que que eu fiz? Lavei meu rosto Com meu sabonete da Natura Da TES Que eu falei que não deu certo pra mim Mas eu tô usando Porque eu ainda tenho ele Eu tenho que acabar com ele E aí eu usei ele Eu falei, agora eu vou passar o tônico Menina Coração Hora que eu comecei a passar o algodão Por isso aqui Começou a sair maquiagem E eu achei que minha pele tava limpa Então quer dizer, por isso que tava me dando espinha Porque realmente o sabonete que eu tava usando Ele não remove a maquiagem, tá? E isso aqui ele consegue remover os resíduos de maquiagem Que tão no seu rosto Então se você não limpar a sua pele direita Ele vai conseguir remover isso Se tiver resíduo de poluição Você passar, você vai ver resíduo de poluição Ele realmente remove a maquiagem Como que você usa? Lava o seu rosto, o seu sabonete de dia a dia E você vai usar ele como um tônico Passa um pouquinho no algodão Passa pelo rosto Se tiver resíduo de maquiagem Poluição, ele vai remover, tá? Duas vezes ao dia pode ser usado Então eu uso ele pela manhã Antes de aplicar minha maquiagem Meu protetor solar E a noite, a hora que eu vou dormir Lavei meu rosto Eu venho e aplico ele de novo E é batata Toda vez que eu uso ele Acaba saindo alguma sujeirinha A pessoa que não tá sabendo lavar direito o rosto O negócio é potente mesmo, viu? Eu acho que ele é potente mesmo Então eu super indico Tônico da Vichy Indicado pra pele oleosa e com acne Minha pele não é oleosa Não tenho problema com acne E minha pele se deu super bem com o produto É paixão, é vida Vale a pena Até cansei Outro foi esse aqui Que é removedor de esmalte sem acetona Dá 5,5 Ó, eu usei só um pouco, tá? Que esse mês aqui tá difícil pra pessoa Que conseguiu ter entro pra fazer a unha O que que eu achei? Ele remove muito bem o esmalte Mas muito bem mesmo Bem rápido Não ressecou a minha unha Só que ele tem um cheiro muito forte Eu tava acostumado com os da Risqué Eu vou mostrar logo em qualquer dia em vídeo pra vocês Que ele é com óleo de orquídea Ele tem um cheiro suave Ele é hipoalergênico Então como eu tô acostumado com esse cheiro suave Quando você usa algum produto com cheiro mais forte Você percebe e dá meio que uma irritada, tá? Nossa! É muito forte Muito forte E ele não contém acetona Mas tem um cheiro forte, tá? Então É bom Mas tirando esse cheiro E a tonta aqui ainda foi cheirar um negócio, né? Mas é que é absurdo Outro produtinho foi esse batom aqui Que é da Rubikiss Eu ganhei pra testar Ele é um batom cremoso Vocês sabem que eu amo batom mate Mas esse aqui é cremoso É o Doce Veneno Ele é essa cor aqui, ó A embalagem eu achei bem bonitinha Porque você consegue enxergar a cor aqui em cima E ele é assim Eu acho que é um batom bem legal Pra usar aí na época do outono e inverno Ele é bem pigmentado Ele dá uma cobertura legal Ele fica bem bonito Ele não fica melecado, tá? Ele transfere muito Então se você for beber alguma coisa no copo O copo vai melecar todo Mas mesmo acontecendo isso Comigo ao longo de oito horas bebendo água Ele perdeu um pouquinho de pigmento Pouca coisa Mas ele se manteve perfeitamente em todo o lábio Bonitinho, direitinho Então mesmo sendo um batom cremoso Ele tem uma boa pigmentação E eu achei que teve uma duração legal Até o momento que você for comer alguma coisa Aí ele sai, tá? Mas ainda assim eu prefiro os batons mate Porque a duração e ficar sequinho na boca É o efeito que eu mais amo Mas eu acho que é bom Eu gostei Outro foi esse aqui Que é o esmalte da Vult Foi a primeira vez que eu usei o esmalte da Vult Que é o famoso panqueca doce Foi bem complicado de eu encontrar esse esmalte Todo lugar que eu ir ele estava esgotado E a cor dele é muito fofa Ele parece um nudizinho, ó Fica lindo na unha Me surpreendeu muito a Vult Em termos de embalagem A embalagem é super chiquitê Super fofa Eles tem uma gama de cores incríveis Um mais lindo do que o outro É bem pigmentado Uma mão dá uma cobertura bacana Eu gosto de usar duas Esmaltar duas mãos Ficou perfeito Boa duração Boa fixação Duração E... Duração? Como eu diria? Duração e acabamento perfeito, tá? Eu amei Com certeza eu gostaria de testar outro esmalte da Vult Eu acho que vale muito a pena Entrou com tudo aí no mercado Pena que ele não é hipoalergênico Se fosse, ia ser perfeito Com certeza eu quero testar outras cores, tá? Outro foi esse aqui Higienizador de pincéis da Dylos Pro Eu ganhei esse produto pra testar Tá? Que diz que tem alto poder de limpeza Secagem rápida Não resseca as cerdas Realmente eu achei que ele faz uma boa limpeza no pincel Tá? Ele higieniza bem pra você usar de uma maquiagem pra outra Ou no seu pincelzinho que tá ali paradinho Que você usa de sombra Ele não seca rápido Você dá uma borrifadinha nas cerdas Ó Borrifa uma quantidade suficiente do líquido no pincel Ou no recipiente Mergulha as cerdas do pincel Fazendo movimentos circulares E até que o mesmo fique livre de resíduos de maquiagem Com lenço de papel eu venho e tiro o excesso Espero três minutinhos E posso utilizar o pincel É muito bom Eu gostei bastante Só aqueles pincéis de base Que estão acumulados de muita base De você usar vários dias ele Eu tive Não consegui dar uma limpada nele Tive bastante dificuldade Porque aí é só lavando mesmo Higienizador é pra você higienizar De uma maquiagem Entre outra Tá? Pra isso ele funciona muito bem Mas pra aqueles pincéis que você tá esquecido Que você não lava Como eu Por exemplo Aí não vai fazer milagre, né? Aí é só lavando mesmo Eu gostei, tá? Outro produtinho foi esse aqui Que eu já mostrei lá no blog Eu não sei se eu já mostrei em vídeo pra vocês Que é um produto coreano também Eu amo produto coreano pra pele Esse é da DHC Que é esse aqui Que que é isso, Kelly? Ele é um oil É o crince-óleon que eles falam, né? Ele é um demaquilante em óleo Isso mesmo Ele parece um óleo Ó, ele já tá quase acabando Só tem esse tiquinho aqui E eu usava esse produto de forma errada Só agora eu descobri como é que eu uso o produto de verdade Olha isso Que que eu fazia? Eu molhava a minha mão Colocava o produto Esfregava E ia pra esfregar no rosto Fazia uma meleca Porque ele começava a escorrer no braço E a hora que eu ia passar meu tônico Não tinha removido toda a maquiagem Sempre saia resíduo de maquiagem E aí eu ficava com preguiça de usar ele Porque ele fazia muita meleca no banheiro Deixei de lado Até que eu aprendi a usar o negócio Não pode molhar a mão E não pode molhar o produto Então você põe o rosto Você põe o produto na mão seca Ele é de Bumped Que facilita bastante A boca na mão Com a mão seca E com o rosto seco Aí você esfrega E vai esfregando no rosto Como ele é um óleo Vai dar a sensação Que você tá passando óleo mesmo no rosto Com movimentos circulares Você vai esfregando aquilo Esfregando e a mão fica toda melecada Mas não escorre E o rosto fica parecendo que tá com óleo A hora que você enxágua Coração Aí vem o milagre do produto Porque ele realmente Ele remove toda a maquiagem Ele remove tudo E o melhor de tudo Que ele deixa a pele macia Com uma sensação de pele limpa E depois dele Você não tem necessidade De usar um sabonete em gel Pra lavar o rosto novamente Só ele remove a maquiagem E já pula o passo Pra você lavar o rosto Então eu tô encantada Realmente o produto funciona Pena eu ter descobrido Usar o produto Só no fim do produto Ai que legal Só eu mesma Mas vale muito a pena Vocês encontram no ebay Nossa A pessoa aqui já tá rouca Vale a pena E o último produto Ai não acredito Foi o demaquilante Achei o demaquilante Que eu tava precisando Falei em vídeo Pra vocês Do meu na nitrogina Que eu tava chateada Que se fosse pra usar Daqui do Brasil Eu não ia usar de novo Porque tem diferença De qualidade Tá Esse daqui É o da Biodermi Eu sempre acompanhava A vídeo aqui no Youtube Via as meninas Falando maravilhas Desse produto E eu era doida Pra testar isso É um produto importado Que só encontrava Em sites Com preço salgadinho E agora ele está Sendo vendido No Brasil Palma Aonde? Na Drogazil Isso mesmo Vocês encontram Biodermi Na Drogazil Desse tamanhinho Piquitiquinho Coisa fofa Que eu não sei Quantos ml tem Parabéns Então é esse aqui Pequenininho Tá E tem um maior O que eu achei Desse produto? Gente Eu nunca usei Um demaquilante Igual esse Tá Ele remove Muito bem A maquiagem O meu delineador A prova d'água Do Boticário Que eu falei Com o da Neutrodina Não conseguia remover Com tanta facilidade Esse consegue Remover Muito bem As máscaras da Maybelline Sem ser a prova d'água Remove bem Ele não irrita o olho Não deixa o olho vermelho Pela primeira vez Eu usei um demaquilante Que não irrita o olho Realmente é Pra pele sensível É como se você Tivesse passando Remover na maquiagem Com água Ele tem uma textura leve Bem Meia geladinha Assim E remove muito bem O único produtinho Que eu tive um pouquinho De dificuldade Pra remover Foi o lápis da Milani Porque ele é potente mesmo Mas mesmo assim Demorando um pouquinho Mas mesmo assim Ele remove Sem me deixar pando A hora que eu vou tomar banho E é só paixão Eu tô completamente apaixonada Aqui diz que é uma solução Micelar Do mesmo estilo que O da Vichy E eu até esqueci De dizer a respeito Desse produto Que o problema Que eu achei neles O ponto negativo É que eles não rendem Tá Faz só um mês Que eu tô usando E por ser em aguinha Bem Ó Onde ele tá Ele já tá aqui Enquanto O da Wonderpor Demorou oito meses Pra acabar Comigo usando duas vezes Ao dia Esse daqui Só faz um mês E já tá aqui Creio eu Que vai durar Mais um mês E pouquinho Então é um ponto Só negativo É esse A mesma coisa O demaquilante Tá Ó Um mês Ele já tá aqui Então eu acho Que ele não rende Tanto Mas é um produto Maravilhoso Excelente Ó É de biquinho E eu gosto De encaixar o contonete Aqui Dá uma apertadinha O contonete Suca um pouquinho Do produto Aí não tem desperdício Embalagem perfeita Se você quer testar Você pode comprar Um pequenininho Pra ver se vai dar certo Se você gostar Você compra o maior E também O preço Se você tiver com dinheiro Pra comprar um maior Beleza Se não tiver Você pode comprar um pequeno Então a dica É bacana E é indicado sim Pra peles sensíveis Eu nunca vi um demaquilante Que não irrita o olho Não arde Não é oleoso É perfeito Encontrei Encontrei Não testei Máscara A prova d'água Da Maybelline Porque eu não gosto De máscaras A prova d'água Não tenho nenhuma Porque eu sempre tive Dificuldade Pra remover E no dia seguinte Eu acordava Parecendo um panda Então eu resolvi Abolir Máscara A prova d'água Da minha vida Lógico que pode ser Que o mundo de ideia Dá até amanhã Ou até depois de amanhã Então O que eu testei Deu pra remover Tá Então é isso Esses foram Os meus favoritos Do mês de janeiro Os produtos Que eu testei Que eu estou Amando usar E eu espero Que vocês tenham gostado Se vocês já testaram Algum desses produtinhos E tem também Uma opinião Deixe aqui nos comentários Se você já é inscrito Aqui no canal Muito Mas muito Mesmo Obrigado Se você ainda não é inscrita Não deixe de se inscrever Pra ficar por dentro De todas as novidades De dar uma passadinha Lá no blog De me adicionar Como sua amiga No facebook E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Muitos e muitos E muitos E muitos Beijos Até a próxima E tchau 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 Tchau